Seja muito bem-vindo de volta. Eu sou o Dom. Vamos para o nosso vídeo de fechamento de mercado. Procurar ações dando oportunidade na ponta comprada. Ver que ações o mercado está operando na ponta vendida. Falar do nosso mercado. Gráfico semanal, diário, 60 minutos, S&P 500, Petróleo Brand Futuro, agenda de dividendos, fluxo de investidor estrangeiro, as ações que mais sobem, as que mais caem, para você ficar por dentro de tudo no nosso mercado. Fica no nosso vídeo até o final. Esse é o nosso monitor de mercado. O mercado hoje levemente negativo. Você pode dar um pause, fazer um print, para fazer o seu bom estudo. Direto aos nossos percentuais do dia. Olha aí, o mercado está negativo. 0,08. Dólar para o alto, 0,73. Ações que se destacam na ponta comprada. LWSA3, 2,44. Brav3, 2,20. Pão de açúcar, 2,12. Ipera, 1,75. SB, SP3, 1,66. Natura, 1,55. E Petrobras, 1,23. Para baixo, desce com vontade. Carrefour, 3,83. Lojas Renner, 2,82. Açaí, 2,87. B3 SA3, que não para de cair, 2,61. BRF, 2,53. Marfrig, 2,23. E Asa, 2,22. Você pode dar um pause, pegar um café, anotar tudo e fazer aí o seu bom estudo. Lá fora, nós temos o Petróleo Brand Futuro para o alto, com força. Tensões no Oriente Médio. Vem pressionando a cotação do Petróleo Brand Futuro. Isso ajuda a Petrobras por aqui. Prio, 3R Petróleo. E olha o S&P 500. Desce 1,07. Hoje, preocupa um pouco mais. Tocou máxima. Ficou longe da média. Esse aqui é um gráfico semanal. Se afasta da média. Tende a buscar a média. Ações para além do nosso índice, que estão se destacando hoje. Lupatec, sobe 7,14. A gente vai falar dela. JHSF3, 3,71. Eneve, 2,97. Pera, 1,90. Graziotin, 1,72. Padtec, 1,63. CSN1, 1,58. EcoRodovias, 1,47. Aoi, sobe 1,24. E Prio, 1,18. As que mais descem hoje, para além do nosso índice, olha aí. Metal Frio, desce 9,02. Fica empreendimento, 7,90. Login, 5,42. Inepar, 3,68. Dexco, 3,35. Gafisa, 3,32. Inepar PN, 2,65. E Lojas Renner, 2,37. Você pode dar um pause por aí. Anotar tudo para fazer o seu bom estudo. Fluxo de investidor estrangeiro na B3. Vem piorando bastante. A gente está com a média de 28 períodos. Querendo cruzar para baixo. E isso é ruim. Olha aí, nós temos aqui o dia 3. Uma forte venda do investidor estrangeiro. Que foi quase toda comprada pelo institucional e pessoa física. Mas preocupa, viu? O investidor estrangeiro vem abandonando a B3. São os riscos fiscais por aqui. Agenda de dividendos. Dia 8, amanhã. Tem Datacom. É neve 3 para dividendo. Vai pagar no dia 18 do 10 de 24. Dia 10, Banco Paine. Juros sobre capital próprio. Dia 22 do 11 de 2024. Anota por aí para fazer o seu bom estudo. Comunicado rápido para você. Esse é o nosso site. domb3.com.br Todos os dias na página inicial um pop-up. Com o nosso vídeo mais recente. Esse aqui saiu agora 3h30 da tarde. Aqui todo o conteúdo que você precisa. Para estar no mercado de forma mais segura. Na página vídeos. Tem um botão para o grupo do Telegram. Botão para o grupo do WhatsApp. Os grupos são de graça. Aqui você verifica se está inscrito no canal. Nosso melhor conteúdo está por aqui. Chega mais perto. Juntos nós vamos mais longe. Direto para o nosso gráfico. Nosso mercado. A nossa semana começa na briga. O mercado está na linha ali. Entre o positivo e o negativo. Vamos ver como fecha e como abre amanhã. Olha aqui o gráfico diário. Hoje o mercado está brigando para não deixar um sinal feio. Deixando o sinal feio. Se confirma amanhã. Mercado para baixo. Nós temos linhas importantes aqui no diário. Podem ser testadas. Por isso muita atenção por aí. Dá uma olhada no gráfico de 60 minutos. Nós temos um mercado dentro de uma área onde o mercado tem brigado bastante e não tem conseguido vencer. Foi lá em cima. Recusou. Desceu. Retestou o suporte de relevância. E está voltando mais uma vez para a área onde ele tem andado de lado. O índice hoje. Olha rapaz. Foi um pouco mais difícil de operar. Abriu. Abriu. Desceu. Máxima do dia. Desceu numa perna só. Máxima do dia. E voltou a descer. Agora está levemente positivo. 0,1. Mas isso não é nada. Tem que acompanhar para ver como fecha. O dólar tem semana positiva até aqui. 0,72 positiva. A gente fica de olho no dólar. Agora nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela. Boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino. Marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção. Esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. E vamos direto para Semimineradora, que vem acelerando a sua correção. Desceu forte na sexta-feira. Está descendo mais 0,95 hoje. Gráfico diário. Olha aí. Ela ficou longe da média de 21 e está buscando a média mais uma vez. 60 minutos. Amigo Dom, quero comprar. Tem um pessoal que comprou. R$6,75. E olha aí, rapaz. Grande parte já foi no stop. Porque em R$6,29 está entrando aqui o pessoal do trade na ponta vendida. Juízo, viu? Natura na tela. Olha que gráfico difícil de Natura. Ela andou aqui anos nessa faixa de preço. Aí partiu. Fez máxima histórica. R$58,49. Depois decidiu. Não. Vou voltar lá para a minha faixa de preço. Difícil demais assim. O gráfico semanal não está bonito. Tem tentativa de retomada tentando vencer média. Hoje a ação sobe R$1,75. Quem está comprado aqui está bonitão. Tem que cuidar da operação e comprou pelo risco. Quem está de fora vai precisar aguardar um pouco aqui. Olha. É perna que só vai, viu? Paciência. JHSF3 também tem gráfico feio andando de lado no semanal. Hoje a ação sobe. R$2,78. Gráfico de 60 minutos. Aqui dois modelos de operação. Uma R$4,46. Para você que não quer ficar de fora e pode correr o risco. A outra R$4,56. É o rompimento desse topinho aqui, viu? Desceu. Subiu. Olha aí. Tem fundo mais alto. Quem sabe o pessoal da ponta comprada embarca por aqui. Alpa 4 que tocou o máximo histórico e depois para baixo, rapaz. Não está fácil. Esse é um gráfico mensal, viu? Hoje a ação desce. R$0,57 e dias em que a ação vem nesse movimento. Gráfico de 60 minutos. Não tem uma operação técnica bonitona na ponta comprada. Perdendo fundo o pessoal da venda? Vai continuar empurrando na venda. O pessoal da compra vai operar aqui pelo risco. Apenas pelo risco. R$7,14. Amigo Dom, o que é uma operação pelo risco? É quando não tem uma operação técnica, mas você acredita ali pelos fundamentos da empresa que ela já está barata demais e que ela, desse ponto, pode fazer uma retomada. Aí você entra num sinal que ainda não é um sinal claro, coloca um stop claro porque você não vai entrar sem stop e embarca nessa operação. Baseado naquele estudo que você fez, que há uma simetria no mercado. É uma operação pelo risco. Normalmente você quer entrar numa operação técnica, onde a análise técnica e a análise gráfica embasam a sua entrada. Compreendeu por aí? Vê de novo se não compreendeu. Petrobras tem dia positivo. 1,37 para o alto. O petróleo Brand Futuro vem pressionando e lógico, ela vai seguindo por aqui. Gráfico de 60 minutos. Quem está comprado, está bonitão. Cuida da operação. A linha está no vídeo de abertura de mercado, que está no izinho aqui. E eu vou deixar no izinho também o vídeo de sexta-feira. Um vídeo muito completo, com uma aula muito especial, que pode mudar o seu jeito de ver o mercado. Vale muito a pena, viu? Quem está fora aqui precisa aguardar. A Vale, olha aí, rapaz, não tem gráfico bonito aqui no mensal. Como você pode ver, quem compra lá em cima não está comprando bom preço e segura a correção. Hoje a ação sobe, 0,94. Tem um pessoal comprado na ação? Tem R$ 65,11. Quem está fora, ainda vale estudar esse ponto, lembrar que o pessoal do 3 quer vender a perda do fundo. Minério de ferro está em feriado a semana toda lá fora. Volta amanhã a rodar. E aí a gente vai ver a cotação do minério de ferro, que pode ajudar muito a Vale ou pode atrapalhar. É ficar de olho amanhã no vídeo de abertura de mercado. Valide na tela. Gráfico semanal longe da média no caixote. Hoje a ação desce 2,11, 60 minutos. Para comprar aqui, R$ 23,88. Operação muito, mas muito arriscada, viu? Embraer, dá uma olhada por aí. Está positiva hoje, 0,41. Porém, contudo e entretanto, subiu. Perdeu força, perdeu fundo. 45,17. Entra o pessoal da venda e entra de com força. E isso está na aula do vídeo de fechamento de sexta-feira, que vale muito a pena você assistir. Uma aula completa, que pode estar em qualquer mentoria, paga e está de graça para você aqui no izinho. Olha aí. Prio 3 tem dia positivo, 1,23. Ajudado pelo petróleo, Brand Futuro. Gráfico de 60 minutos, R$ 45,70. É onde entra o pessoal da ponta comprada. Vale a pena um bom estudo. Aure e energia. Não está fácil por aqui, viu? A ação vem em franca tendência de baixa. O pessoal diz que está barato a cada semana. E a cada semana fica ainda mais barato. E o que eu digo para você, não existe aqui ainda um sinal de retomada. Está descendo 1,26 hoje. Está na mão do pessoal da ponta vendida. Perdeu fundo e não tem nenhum sinal de retomada. Pare de ouvir maluco. Enquanto não tiver no gráfico um sinal de retomada, o melhor é aguardar. Mas, amigo Dom, ela pode em um dia só subir 70%. Claro que pode. O mercado é louco, ele faz o que quer. Mas, tecnicamente falando, logicamente falando, não é o que se desenha aqui. O que se desenha aqui, você pode ver em um gráfico mensal, meses. Pode ver em um gráfico semanal, semanas. É que o pessoal está ganhando dinheiro na venda e estão precificando problemas na empresa. Preço segue lucro. Quando você vê isso aqui, o mercado precifica. Prejuízo, não lucro. Ninguém é bobo no mercado, viu? Presta atenção por aí. Bia, tem dia negativo. O diário desce 2,15. Os 60 minutos. Tem uma operação aqui, olha. 4,76. Se para por aqui, é fundo mais alto. Se rompe o topo, dá sinal de retomada. E RBR3? Dá uma olhada. O gráfico semanal é feio. Hoje, ela desce 1,79. E os 60 minutos. Preste atenção. Porque se perde o fundo aqui mais uma vez, entra o pessoal da venda mais uma vez e não tem conversa. Precisa parar esse momento de correção e dá sinal de retomada. Enquanto vai assim, perdendo fundo, perdendo fundo, perdendo fundo, vai devagar, mas sem parar e vai descendo. E você não percebe, começa a fazer preço médio. Calma, deixa o mercado dar um sinal de retomada. Agora, ambipar, que tem dia negativo e tem um sinal aqui no semanal que é feio. Se confirma, pode corrigir com muita força. Lembrando que sinal sem confirmação não serve de nada. Imagine uma placa de trânsito em uma estrada em que fecharam as duas pontas. Não passa nenhum carro ali. Essa placa de trânsito vale de quê? Vale de nada. Então, no mercado financeiro, um sinal que não tem confirmação não serve de nada. A gente vai ficar de olho a semana toda por aqui. Ela hoje desce 3,70, dá atenção por aí, porque pode acelerar para buscar média muito juízo. Lupatec, eu coloquei o gráfico mensal para você ver máxima ajustada por aqui. Claro que ela não chegou nesse preço de 5 mil reais por ação. Só que o quê? Vai agrupando, agrupando, a cada vez que desce aí, sobe esse teto. Agora a gente vai aqui, olha, e jogar no gráfico semanal. E olha o semanal por aí. Ela fez subidas espetaculares por aqui e entrou o pessoal da Agora Vai, subindo mais de 200%. Tocou o topo longe da média, perdeu média e só desceu, como você vê por aqui. Hoje a ação sobe 6,43, mas deixa um sinal feio por aqui. Se confirma esse sinal, esse movimento acelera. Muito juízo por aí. Operação técnica bonitona? Não tem aqui outros vídeos para você continuar no canal, estudando e aprendendo muito mais. Seguimos juntos sempre. Claro, se Deus quiser. Considere fazer a nossa mentoria. 300 reais. O investimento que você faz em você. É sempre o melhor investimento. E você vai estar na mentoria de alguém que tem um compromisso com o aprendizado. Estou aqui todos os dias, há quase seis anos, abrindo e fechando o mercado todos os dias. Nunca apaguei um vídeo. Aquilo que eu disse em qualquer dia do ano pode ser conferido no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. e você afere a qualidade e o compromisso do que é feito aqui. Chama no WhatsApp e eu conto tudo para você. Muito obrigado.